Muito bom dia. Subscreva, por favor, o canal e deixe o seu like. Fala-se que no Mercado de Janeiro, Vicente Abobacar, avançado futebol com o Porto, que sofreu já duas graves lesões e que voltou outro dia e tornou-se a lesionar, marcando dois golos importantes para o Porto no apuramento para a Liga Europa, vai para o Saint-Antoine por empréstimo. Não se sabe com cláusula de compra ou não. Portanto, é uma forma de aliviar as despesas no futebol com o Porto. Abobacar é um grande avançado, tem uma grande capacidade física, mas a lesão tem o limitado muito. Se for por um bom preço, pode ser um excelente negócio, porque tem muitos bons avançados neste momento. Se for Abobacar, muitas felicidades na tua Nova Clube. E aí Se for Abobacar, muitas felicidades na tua Nova Clube.